O Monge Andar no chão, viver de ilusão Deixa a voz do Monge te levar pelo ar É mais alto que um trem Megazen Estação primeira do além Acelerando as asas do pulsar De cada músculo do seu coração Você pode decolar e visitar Parentes no Nepal, amigos no Japão Só na vibração Deixa a voz do Monge te levar pelo ar Mais alto que um trem Megazen Estação primeira do além Pelo ar, memória RAM Nada é repetido Megazen Todo mundo vive em ilusão Todo mundo vive em ilusão Todo mundo vive em ilusão Hoje veio de longe ensinar Que a lei de Zack Newton é superstição Todo mundo pode levitar Há quem finge que tá satisfeito Em andar no chão Vive de ilusão Deixa a voz do Monge te levar pelo ar Mais alto que um trem Megazen Estação primeira do além Acelerando as asas do pulsar De cada músculo do seu coração Você pode decolar e visitar Parentes no Nepal, amigos no Japão Só na vibração Deixa a voz do Monge te levar pelo ar Mais alto que um trem Megazen Estação primeira do além Pelo ar, memória RAM Nada é repetido Megazen Todo mundo vive em ilusão Thatkaa 10 Erguização Toda 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 Se inscreva no canal.